Mais um vídeo! Que demais! Pessoal, primeiro vídeo que eu estou gravando esse ano E sabe quando começa o ano e você já sente aquele cheirinho? Sabe aquele cheirinho de merda? Então, aqui no estúdio é porque eu peidei Tô falando de outro cheiro, o cheiro da prosperidade esse ano Eu espero que esse ano seja maravilhoso pra todos nós Principalmente que tenhamos saúde, que é o mais importante E que tenhamos também muita prosperidade Eu passei a virada do ano aqui em Copacabana, né? Com a minha família e meus amigos Ou seja, pessoas que eu detesto Tô brincando, né? Não são pessoas que eu detesto Apenas algumas Mas como que foi a virada do ano de vocês? Como que foi o fim do ano de vocês? Comenta aqui Lá no meu Instagram eu fiz essa pergunta Mas era cada resposta bizarra Mais bizarra do que a outra Então comenta aqui que eu quero ler Como que foi a virada de ano de vocês Exatamente Bom, pessoal Semana passada eu fiz um vídeo mostrando uma propaganda do Bradesco Onde eles tiveram uma belíssima ideia Na verdade, não belíssima, né? Uma brilhante ideia De fazer uma campanha na propaganda deles Incentivando as pessoas a deixarem de comer carne Uma brilhante ideia, né? Você só tenta quebrar um negócio Onde você tem vários clientes que vivem desse negócio E colocam o dinheiro desse negócio Que eles estão tentando quebrar No seu banco É absolutamente um gênio que criou essa propaganda, né? É o Einstein ao contrário Ou seja, pode ser a Dilma E ainda pra piorar A gente pensa, né? Não tem como piorar Mas tem como piorar O Bradesco colocou umas veganas nessa propaganda Pra poder incentivar as pessoas a deixarem de comer carne E como eu falei no vídeo anterior Se outro banco aproveitasse essa deixa Fizesse uma propaganda apoiando o agronegócio Iria pegar todos esses clientes Que ficaram muito irritados com o Bradesco E foi exatamente o que o Banco do Brasil fez Ele fez uma propaganda exaltando o agronegócio E acabando com o mimimi das lacradores Bom, parece que alguém me escutou, né? Melo menos parece Olha só a diferença De quem faz uma propaganda E valoriza o trabalho E de quem faz uma propaganda Que desvaloriza o trabalhador brasileiro Eu vou colocar aqui A propaganda do Bradesco primeiro Então quem não viu Vai poder ver agora E depois eu vou colocar A propaganda do Banco do Brasil Dando um show E acabando com esse mimimi Nessas lacradores Olha só a diferença Já chama o pessoal da sua casa Perto no sofá Que tá maravilhoso Olha só Ó, você já pode ver Que não tem nem como o Bradesco Falar que a propaganda era deles Ó, Bradesco aqui patrocinado Vamos lá Começou aí Duas atitudes simples Que você pode tomar No seu dia a dia Pra reduzir o seu impacto Pra reduzir No maestro A primeira é Reduzir o nosso consumo de carne E aderir a segunda sem carne A criação de gado Contribui Pra emissão Dos gastos Meu Deus Reduzir o nosso consumo de carne Escolher o prato vegetalheiro Na segunda-feira Você imagina O cara que vive Do agronegócio Que coloca milhões no banco Investindo no banco Pena essa propaganda Ele vira O Fábio Assumpção Do agronegócio, né? E a segunda coisa É começar a compostar O nosso lixo O que sobra De alimento Na nossa casa A gente leva Pra composteira As boquinhas Fazem o trabalho De transformar em adubo E a última dica É o aplicativo Do Bradesco Que agora Tá com uma funcionalidade nova Você vai lá Calcula Quanto de carbono Você emite E consegue compensar No aplicativo Agora sim Só pode ser Brincadeira, né? Nesse momento As ações do Bradesco Tá caindo mais Do que a libido Do meu avô E os pecuaristas Eles foram Pra frente do Bradesco E estão fazendo Vários dias, né? Todas as segundas-feiras Eles estão fazendo Churrasco Na frente do Bradesco E dando de graça Para as pessoas E tem vídeo Mas eu vou mostrar Esse vídeo Depois do vídeo Da propaganda Do Banco do Brasil Provavelmente, né? O Banco do Brasil Nunca viu tanto dinheiro Entrando na conta deles Ah, pessoal E mais uma vez Pra você que tá passando Aperto financeiro Quer começar o ano Bem financeiramente Ganhando de 3 a 5 mil reais Por mês Ou mais Fica até o final do vídeo Que eu vou te falar O que eu tô aplicando Aqui na internet Que tem feito eu ganhar Mais de 7 mil reais Por semana E você pode ganhar também Porque esse trabalho Não depende De você ter seguidores Ou aparecer Na frente das câmeras Então fica até o final do vídeo Que eu vou te falar O passo a passo Que eu tô fazendo Olha só Já começou em outro nível A propaganda, né? O que faz do Brasil Referência mundial Na agropecuária Produtores rurais Homens e mulheres Que ajudaram Nosso país A ser o maior exportador De carne no mundo Você imagina a cara Nesse momento De quem produziu Aquela propaganda bosta Do Bradesco Até o Severo Se vê a cara De quem fez aquela propaganda Vai falar Por favor Melhora essa expressão É porque tá meio caída Brasileiros Que não param De investir Olha isso, cara É outro nível, cara Lavoura, pecuária e floresta Uma cadeia que gera Prosperidade econômica E ambiental Olha, 112 bilhões, cara Diminuindo a emissão de CO2 E aumentando a produção De alimentos com qualidade Gerando emprego e renda No país E tem um banco Que reconhece E apoia Todo esse trabalho O Banco do Brasil Porque só quem é O maior parceiro Da agropecuária De todos os tempos Reconhece a força De quem faz o Brasil Crescer e seguir em frente Olha, eu vou falar pra você Chega a arrepiar O pessoal do Bradesco Provavelmente também Tá arrepiado, né? Só que a diferença É que eles tão arrepiado Pensando assim Quando que a gente Vai fechar as portas? E eles falam em fechar as portas Sem ver o bolos Vindo em direção à agência Só pra você ter uma noção Cuidando do meio ambiente E levando comida Todos os dias Para a mesa do brasileiro E para o mundo Produtor rural Do plantio A pecuária Pode contar com a gente Pra tudo que você imaginar Banco do Brasil Pra tudo que o agro imaginar Isso que eu chamo de propaganda E é uma propaganda Que não tá exaltando Só as pessoas Que trabalham nesse meio Mas também tá exaltando Uma área Que praticamente Leva a economia do Brasil Nas costas É por isso Que a propaganda do Bradesco Foi tão criticada Não é só por desmerecer As pessoas que estão investindo E colocando dinheiro no banco Mas também por desmerecer Uma área tão importante Da economia do Brasil E o pessoal do agronegócio Ficou tão irritado Que no vídeo Que eu falei anteriormente A respeito desse assunto Eu mostrei um vídeo Onde o pessoal do agronegócio Falou que se o Bradesco Não fizer uma propaganda Se retratando Eles irão fechar As contas dele No Bradesco Se você não viu esse vídeo Eu vou deixar aqui em cima Clica aqui Pra você ver E você entender Toda essa situação bizarra Que tá acontecendo Em relação a essa propaganda E o pessoal da pecuária Tá indo toda segunda-feira Na frente do Bradesco Fazendo churrasco E distribuindo de graça Tem até vídeo aqui Eu vou passar um vídeo Pra vocês verem Que é verdade essa situação O povo que gosta O povo Acha uma maravilha A senhora pegando ali Pegando Rapaz Essa senhora de amarelo Aqui Se você voltar o vídeo Você vê que ela pegou No mínimo aqui Uns três espetos de carne Essa foi realmente Pra dar prejuízo Essa movimenta A economia brasileira Não só a economia brasileira Pelo tamanho As placas tectônicas também E foi embora Pegou um monte de espetinho E meteu o pé O cara tá Te pedindo até Pra fazer fila Tanta gente Bom Agora ficou provado Por A mais B Que quem lacra Não lucra As pessoas As empresas Elas tem que aprender A respeitar As escolhas Das outras pessoas A pessoa quer comer carne Deixa a pessoa comer carne A pessoa quer comer mato Deixa a pessoa comer mato Cada um decide O que vai comer Agora Aquele mimimi Chato Politicamente correto Que a pessoa tem que decidir O que a outra tem que comer O que pode fazer O que não pode fazer É muito chato isso E fica ainda mais chato Quando uma empresa privada Quer decidir isso Pelas pessoas Bom Eu espero que tenham aprendido E no mínimo Se arrependido E também Espero que aprendam A respeitar As escolhas individuais De cada um E não só isso Espero que tenham aprendido Também A respeitar Um setor Que traz muito dinheiro Pra dentro do nosso país Gera emprego E gera também muito dinheiro Pros próprios bancos E nesse caso Eu nem vou falar Que ficou a dica Porque eles sentiram na pele Vamos ver agora Se eles aprenderam A respeitar as pessoas Bom pessoal E pra você Que já quer começar o ano Faturando Mudando a sua vida financeira Eu vou te explicar Como que você vai fazer isso Mas fica tranquilo Que não tem nada a ver Com pirâmide Com investimento de risco Ou com aqueles trabalhos Que você tem que chamar a gente Pra outras pessoas Indicarem outras pessoas Que também se chama pirâmide Fica tranquilo Que não tem nada a ver com isso Eu detesto isso Nem iria colocar A minha imagem aqui Na frente das câmeras Pra poder indicar Uma coisa dessa pra vocês Então quanto a isso Pode ficar absolutamente tranquilo Se trata de um método De ganhar dinheiro Que surgiu aqui na internet Que eu tô aplicando na minha vida Ou seja Eu tirei a prova Antes de indicar pra vocês E através desse método Eu tô faturando Mais 7 mil reais Por semana E não é só o lado financeiro Que mudou na minha vida não A qualidade de vida também Eu como muitos de vocês Tinha que acordar 5 horas da manhã Pra estar 6 no trabalho Trabalhar a semana inteira Trabalhar o mês inteiro E às vezes ganhar Menos que o salário mínimo E através desse método Hoje eu posso acordar A hora que eu quiser Não preciso pegar condução E não tenho chefe Falando o dia inteiro no meu ouvido Porque eu sou o meu próprio chefe Então além de ter melhorado O meu lado financeiro Também me deu qualidade de vida Com esse método De ganhar dinheiro Você não precisa aparecer Na frente das câmeras Você não precisa ter seguidores Tem pessoas aqui Faturando mais 5 mil reais 10 mil reais E não tem seguidor nenhum A única coisa que essa pessoa Tá fazendo É aplicar da forma correta Esse método na internet Se você fizer da forma correta O faturamento Vai vir automaticamente Então se você quer mudar Realmente a sua vida financeira Clica aqui No primeiro link da descrição Meu amigo Thiago Que é o meu mentor Que me ensinou absolutamente tudo Através dessa nova profissão De ganhar dinheiro Vai deixar o mini curso Gratuito dele Liberado pra vocês Aqui do canal São 4 aulas rápidas Te ensinando Como que você vai transformar O seu celular Em uma máquina De fazer dinheiro Você e a sua casa Então clica aqui No primeiro link da descrição Esse link vai te direcionar Para o WhatsApp Você vai falar diretamente Com o Thiago E ele vai te mandar Esse mini curso gratuito Pessoal Não perde oportunidade Não perde tempo É o que eu falo O tempo vai passar Do mesmo jeito Então passa esse tempo Pelo menos aprendendo Alguma coisa Que vai te dar Uma vida muito melhor Bom pessoal Comenta aí O que você achou Dessa propaganda Do Banco do Brasil Desbancando a dobradez Comenta aqui Que eu quero ler A sua opinião Assista também O vídeo anterior a esse É só você clicar aqui Espero que tenha gostado Do vídeo E a gente se vê Aonde meus queridos? A gente se vê No próximo vídeo Show de pau